Oi, 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 oi Olá, YouTubeanos, tudo bem? O vídeo de hoje é pintando os meus cabelos Enquanto eu leio histórias de terror De vocês, que vocês me mandaram lá no Instagram Na verdade, vocês me mandaram nesse e-mail aqui O contapraaguia, arroba, gmail, volta o gol Que é lá onde a gente vai ter, né, uma aproximação, né Onde vocês vão contar coisas pra mim E esse quadro começa agora No especial Halloween do canal Eu pretendia fazer um especial Halloween Uma coisa muito antes, uma coisa muito melhor Só que, gente, é muita correria Essa semana de Halloween já começou no meu Instagram há muito tempo Então corre lá no meu Instagram porque eu já fiz maquiagem da Malévola Já fiz maquiagem de Diaba E hoje eu fiz maquiagem de Vampira Alô, Crepúsculo, me contrata, Stephanie Meyer Bom, eu comecei esse vídeo toda fantasiada, né? Eu gostaria que o meu cabelo estivesse desse tamanho, dessa cor Imagina que belezura, né, gente? Mas não É piro, infelizmente Vocês gostaram da minha maquiagem? Estou até de lente, ó Lente vermelha, uma coisa bem vampira, bem vampiresca E eu estou com essa fantasia maravilhosa Do casarão das fantasias aqui de Campinas Eu amo, são as melhores fantasias que eu já vi na minha vida Qualidade impecável, tudo muito lindo Tem lá no meu Instagram pra quem quiser ver Eu vou deixar o arroba deles aqui também Estou muito animada porque outubro é o meu mês preferido Por causa do Halloween, né, gente? Porque eu amo me transformar em personagens Eu amo me montar, amo me transformar Eu acho que vocês já estão acostumados com isso, não é mesmo? Então agora eu vou ler histórias de terror Enquanto eu pinto o meu cabelo Essas histórias de terror, quem se relacionou foi o Thiago Então eu não sei de nada Eu vou só pintar o meu cabelo e escutar aqui Porque na verdade ficaria muito difícil se eu tivesse que ler e pintar ao mesmo tempo Então eu pedia ser muito maior Aí eu pedi a ajuda do Thiago e ele vai me ajudar A minha maior inspiração pra esse vídeo, né Pra esse tema, pra esse estilo de vídeo, né Que é histórias de terror, fazendo alguma coisa É a Carol, que é essa mulher maravilhosa aqui A Carol, ela faz maquiagens incríveis e impecáveis E sempre ela tá se maquiando, lendo histórias de terror dos inscritos Então eu me inspirei nela Pra gente começar, me segue nas redes sociais No Instagram, no TikTok Como eu disse, no Instagram eu tô postando várias coisas lá No TikTok também Tudo no especial de Halloween Então eu acho que vocês vão gostar muito Então vamos para o vídeo, não é mesmo? Eu vou usar esta tinta aqui, ó A Arara Azul da Camaleon Color Ó, maravilhosa O meu azul de uns dois meses pra cá é essa tinta Eu estou mega apaixonada Obrigada, Camaleon Color Só que eu não usei ela inteira, sabe Eu diluí com esse creme aqui O creme arco-íris da Camaleon Color Que é pra você diluir as tintas E agora eu vou fazer isso aqui com vocês Porém, eu vou tirar o meu disfarce primeiro Vou tirar a minha fantasia antes Colocar uma roupa manchável Mas vou continuar com a maquiagem com os olhos de vampira, tá bom? E são prontas para começar Colocar essa pintura cabelal com histórias aterrorizantes E o Thiago já está aqui com a gente Ele vai ser a nossa voz Ele que vai ler todas as histórias Pode dar um oi aí, amor Oi, boa noite, gente Como vocês estão? Opa! Vamos começar então? Bom, gente, antes da gente ler as histórias Eu só vou fazer a misturinha aqui Só pra ele deixar pronto, né? Pra passar no cabelo E mostrar o meu cabelo aterrorizante pra vocês Ele está mais aterrorizante Do que as histórias que a gente vai contar aqui Não é mesmo? Olha isso Gente, esse tem condições Não tem condições Tá horroroso Feio, ó Ele não tá tão desbotado Mas eu tô querendo colocar uma cor mais vibrante Uma cor mais forte Uma cor mais colorida Nossa, até que ficou bom assim, ó Eu seria uma vampira Legal de azul? O que você acha? Comenta aí Bom, então vamos começar, né? Deixa eu só pentear aqui Ó, uma dica Sempre penteie o seu cabelo Começando pelas pontas E aí você vai subindo, entendeu? Porque aí você não traz o nó de cima pra baixo Nem o nó do meio pra baixo, sabe? Isso evita do seu cabelo quebrar Vamos começar? Vamos começar Eu sempre acho os produtos da Camaleon Color muito cheirosos Tanto que é a minha tinta de cabelo preferida Ó, eu vou usar Eu acho que isso daqui Acho que uns três Disso daqui pra diminuir Vai uns quatro E de tinta Eu vou mostrar de novo a tinta que vocês são esquecidas É a arara azul E eu vou colocar no olho pra ver o tom que eu quero E aí eu vou misturando, ó Coloquei mais ou menos isso daqui Tá assustador o meu olho aí vermelho pra vocês Gente, essa é a minha primeira lente pra colocar pra um sofrimento Mas deu tudo certo O Thiago vai começar com as histórias aterrorizantes Já que estamos falando de coisas aterrorizantes Como o meu cabelo aterrorizante E a minha lente aterrorizante Então vamos começar aqui com o primeiro e-mail Esse primeiro e-mail é da Rafaela Brito Oi, Rafaela Brito Vamos saber o que aconteceu contigo, garoto Tô ansiosa Oi, Yagi E oi a todos os aliens maravilhosos desse canal Meu nome é Rafaela Tenho 19 anos Dei uma resumida na história Espero que gostem Minha história começa quando eu tinha por volta de uns 8 anos Estava eu bem plena no meu quarto Onde tinha um guarda-roupa Ele era meio envernizado, sabe? Então meio que dava pra ver o rosto e o meu corpo certinho Daí eu tive a brilhante ideia de brincar com o meu reflexo e som Quando eu sentava, o reflexo sentava Eu levantava, o reflexo levantava O dela? É, do espelho, normal Entendi Até aí tudo bem O reflexo do verniz, né? Como assim do verniz? É porque como tava bem envernizado Era praticamente um espelho Ela conseguia se ver Ah, era o reflexo do verniz Então tava quase um espelho de tão envernizando Agora entendi E aí ela ficava brincando De se ver no reflexo E ficar indo pro lado Entendi Entendeu? Ela tinha por volta de 8 anos Quando isso aconteceu E aí? Então quando ela sentava O reflexo sentava Ela levantava e levantava Deitava e deitava Aí uma hora ela levantou Ele levantou também Só que aí quando ela sentou O reflexo continuou em pé Ele continuou ali em pé Me olhando Daí eu saí correndo e gritando Então uma hora eu levantei E ele levantou E quando eu sentei Ele continuou ali em pé Me olhando E eu saí correndo e gritando Depois disso Até hoje Evito olhar minha sombra Então O reflexo que tava Mudando junto com ela Não era o reflexo dela? Não No princípio Pelo menos era Ela falou que no verniz Ela ficava brincando com o reflexo De sentar e ir pro lado De ficar seguindo Aí quando ela sentou O reflexo continuou em pé Daí até hoje Ela tem problema Pra olhar a sombra dela Imagina você ficar com medo Da sua própria sombra Eu também ia me traumatizar Você também, amor? É, quando eu fosse criança Talvez sim Não, é porque Isso aconteceu com ela Quando ela tinha 8 anos Ela tem 19 hoje em dia Nossa, mas o trauma Então até hoje Ficou isso com ela O trauma ficou pra sempre então É, quando eu era criança Já aconteceu Deu na minha cabeça Eu também achar Que eu via alguma coisa assim Mas Acho que por ter passado Mais tempo de quando eu era criança Eu já nem lembro direito A próxima é da Berit Fernandes Oi Berit Um beijo pra você Vamos aí, vamos aí Oi, meu nome é Berit Sou de Belém do Pará E tudo começou na noite Em que eu fiquei por último E tive que lavar a louça Cá, 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 cá Estava eu lá Linda e plena Indo lavar a louça Sozinha na cozinha Minha casa Ela começa com a sala E termina na cozinha Como se fosse um trem Como assim? Achei Quando acabo Pego meu beco E vou embora pra sala Enquanto estou indo Ando de cabeça baixa Pelo corredor Quando levanto minha cabeça Olho pra frente E vejo meu reflexo No espelho do guarda-roupa Mais uma com reflexo Né, gente? Ó Eu acho melhor vocês Não ficarem olhando muito Pro reflexo Agora Depois disso, gente Eu não vou mais ficar olhando Muito pro reflexo, não Nessa hora estava aberto E percebo que atrás de mim Tinha uma pessoa Uma mulher muito parecida Com a minha mãe Ela me olha com uma cara Não muito boa Eu cagada de medo Mas como achava Que já tinha visto minha mãe Voltei na cozinha E já cheguei falando Mãe É a senhora, mãe? Mãe Até então que eu dou um grito Ô, mãe O que é, caralho? Ela me responde Só que a voz dela Vem lá da sala Não acredito Menina Nessa hora Eu peguei meu corpo Não olhei pra trás Saí correndo Até ela Fiquei desesperada Pelo que eu tinha acabado De ver Eu falei pra ela O que tinha acontecido Mamãe disse Que deveria ser o espírito Da minha avó Que elas são muito parecidas E disse Que não ia fazer mal nenhum Mas sei lá Só sei Que não fico mais Com a louça da noite Não sei se é uma boa história Mas realmente aconteceu Beijos Nossa Fiquei apavorada Com a sua história Porque eu lembro Que uma amiga minha Chamada Giovana Tinha uma história parecida Eu lembro Que uma amiga minha Ela tinha uma casa De dois andares Na cozinha Alguém estava chamando ela E era a voz da mãe dela Chamando Giovana Desce aqui Giovana Desce aqui E ela ficou Ué Com bacia Ela foi descer E quando ela saiu Do quarto A mãe dela Abre a porta Do quarto dela E fala Não desce Eu também ouvi Imagina que medo Sua própria mãe Avisa Que não é ela E sei lá Essas coisas Eu fico com muito medo Comigo nunca aconteceu Uma coisa tão sobrenatural Assim Não que eu me lembre Sabe Porque quando as coisas Me traumatizam muito Eu não sei Mas tem algo dentro Da minha cabeça Que ela funciona Pra apagar Esquecer aquela lembrança Não entendo Mas Eu acho que comigo também Acho que Se eu já tive alguma coisa Assim que eu ouvi Talvez Minha mente apagou A única que eu lembro Era que também Quando eu era criança Eu tava deitado E aí Eu dormi de porta aberta E eu lembro que eu vi Um pé na minha porta Só que era um pé Que reluzia verde Assim É como sair uma luz Em volta dele Um negócio celestial Assim Incrível Só que eu lembro Só que não era um pé Não era um pé Com o dedo Era um pé Igual de massinha Assim Que é só um negócio Sem dedo Sabe Gente Olha só Só que aí Como eu era criança Aí no dia seguinte Eu falei Ah sei lá Deve ter sonhado Isso é a única coisa Que até hoje Eu lembro Caraca Tá vendo gente Tiago Teve o seu contato Imediato De terceiro grau E só contou Pra mim hoje Só com o pé Eu tive Um pé Um pé de um ET Só um pé Um pé Que reluzia verde Que não é um pé É um negócio de massinha Parece que não ia ter pra mim É Não tinha dedos Não tinha dedos Isso é uma coisa de outro mundo A próxima é da Milena Ange Oi Milena Vamos que vamos O título do e-mail tá Os dias que mais me caguei de medo Eita Hey Aline Tudo bom? Hey gata Tudo bom e você? Meu nome é Milena E vou ser o mais breve que conseguir Então Tudo começou quando meu namorado Mudou de casa Uma casa fofinha Que parece um chalé de praia Só que o que não sabíamos É que havia morrido Um garotinho na casa No quarto Em que eu nunca dormi Graças a Deus Eita Nossa Falando em garotinho Eu lembrei de uma coisa Que eu vou contar Depois dessa história Pra vocês A casa em si Tem uma energia estranha E como eu tenho um pé E o resto do corpinho Na clarividência Bastou eu ficar sabendo Do ocorrido Que já me gerou toda Coisas estranhas Acontecem lá Os copos vivem quebrando Me sinto sempre observada A maior parte do tempo Quando estou lá Sempre fecho a porta do quarto E ela sempre abre sozinha E meu gato sempre se arrepia Quando ela abre Iiii É Gato sente Gato sente Gato É muito espiritual Né amor Que fala A Márcia Sensativa Fala isso E eu acredito A Márcia Sensativa Que sou fã dessa mulher Sensitiva É da Márcia Sensitiva Sou fã Você juntou com o sensatíssimo Meu Deus Fora que já apareceu Marca de uma mãozinha na porta Ela mandou até a foto Da porta Iiii Não me mostra não Eu vou colocar aqui Para o editor colocar Só não vou ver Porque senão eu vou ficar cagada Não, mas não é nada demais Quer dizer, para a gente que está de fora Para ela é algo assim Mas editor, coloca aí a fotinha aí Vocês vão ver aí antes que eu Até aí tudo bem Mas as coisas ficam mais cabreiras Porque mais de uma vez Ouvi os interruptores acendendo e apagando E algumas vezes Quando estavam sozinha na casa dormindo Senti algo deitar do meu lado E sussurrar coisas estranhas no meu ouvido Isso é uma coisa que em vários relatos que te mandaram A maioria fala Ouvi alguém sussurrar algo no ouvido Ai que horror Eu nunca escutei Ninguém sussurra nada Isso eu nunca quero escutar Tem só uma história de um amigo meu É a primeira vez que ele assistiu O Exorcista Mas não o Exorcista original Acho que o mais para frente O Exorcista de Emily Rose Alguma coisa assim Algum que ele vê no cinema Parece que um dos demônios que tem lá Chama Pazuzu Ai amor, não fala esses nomes Eu não gosto Não deixa eu falar Não gosto, eu não quero Ué, então não faz um vídeo sobre isso Mas eu não queria falar sobre nomes aqui Não é, então não fala Mas vai logo O Thiago decidiu que vai contar Então vai lá Tem o nome de um dos demônios Eu acho que é Pazuzu Que ele falou Porque eu não assisti o filme também Eu não sei E ele ficou com isso na cabeça O nome E aí ele viu o filme Beleza Chegou na casa dele e dormiu E ele falou que acordou bem Tipo, era três e pouco da manhã E ele acordou Com uma voz no ouvido dele Falando Pazuzu Aí ele abriu o olho em choque Era três e pouco E aí ele não conseguiu dormir Até ficar de manhã Gente, três da manhã Vocês sabem que é a hora maldita que falam, né? Ainda estamos morando lá E tentando sair Mas o custo dos aluguéis aqui não permite Então temos que acender velas E encomendar a alma A luz Toda semana E ainda assim Me cago de medo E é isso Vou meio longo Mas resumir o máximo que deu Em anexo Vou mandar a foto da porta Um beijão Me deu favorito Gente, que horror Eu fiquei passada nisso Credo Essa é a foto da porta Não quer dizer Credo Ai, eu tenho medo Você sabe que eu tenho medo Sou uma boa ouvinte Eu trouxe o Thiago aqui pra ler Até porque nem eu gosto de ler essas coisas Mas eu sou uma boa ouvinte A próxima é da Glória Arruda Chama a historinha de terror Oi, Ari, tudo bem? Meu nome é Regina Oi, tudo bom, Regina? E a história que eu vou contar Aconteceu quando eu tinha por volta De uns nove a dez anos É sempre nessa idade também Porque falam que criança é mais sensível É, pois é Sempre tive sonhos muito estranhos nessa idade E além deles eu tinha bastante insônia também E nessa noite Sem conseguir dormir novamente Eu finalmente consegui um cochilo E quando acordei dele Olhei diretamente pra entrada do meu quarto Que não tem porta Eu tava com a vista bem embaçada Mas mesmo assim eu consegui enxergar uma coisa em pé Encostada e observando o meu quarto Era um homem bem alto Magro Muito pálido E vestia um vestido longo Todo preto Com capuz cobrindo sua cabeça Eu fiquei assustada e olhando pra ele Quem não ficaria? Só que pelo jeito Ele não percebeu que eu estava acordada Mas quando finalmente percebeu Ele sorriu mostrando uma boca larga E cheio de dentes pontudos Credo Eu me desesperei E comecei a esfregar meus olhos E olhar novamente Na esperança de ser apenas coisa da minha cabeça Mas quanto mais eu me desesperava Mais ele sorria E olhava fixamente para mim Ai que horror Comecei a gritar muito Mas não saia som nenhum Puta Eu já senti muito isso Paralisia do sono E ele tirou de trás da capa O menor me foice E continuava a rir do meu desespero E finalmente minha mãe me escutou Veio no meu quarto E me fez dormir Mas depois daquele dia Eu nunca mais consegui dormir sozinha no meu quarto Só consegui dormir direito Depois de me mudar no quarto Já com os 14 anos Gente Credo Nossa Que horror Vou fazer um gancho na história dessa menina E vou falar Meu maior medo Que eu já senti em toda a minha vida Foi quando eu assisti aquele filme da Freire Invocação do Mal E a mesma coisa que ela Eu nunca mais consegui dormir sozinha no meu quarto Eu tive que me mudar Eu tive uma paralisia do sono Eu tava tendo todos os dias que eu dormia no quarto Todos os dias Então eu tava traumatizada E eu lembro que quando eu dormia Eu acordava do nada Não conseguia me mexer Não conseguia gritar Era horrível E na minha direção Eu vi aquela bendita daquela Freire horrorosa Da Invocação do Mal Antes de assistir esse filme Eu não tinha medo de filme de terror E hoje eu tenho Eu evito assistir Porque eu traumatizei Desde aquele filme lá Eu fiquei chocada Gente Sério Acho que o paralisia do sono É uma coisa Muito real Não sei explicar Mas é muito ruim E voltando na história Do menininho da mão Que eu esqueci de falar Eu já contei pro Thiago Um dia eu tava na casa De um ex-namorado meu E a gente tava dormindo Era de manhã Ele tinha um irmão E a mãe dele Eles saiam muito cedo de casa Porque eles faziam Karate Judô Não sei Algo assim E aí eu lembro Um dia Que eu tava dormindo Com o meu ex Lá na cama E eu acho que tipo Na hora que eu acordei Eles já tinham saído Entendeu Eles não estavam mais lá Nessa hora eu senti Alguém me chacoalhar Na cama E falar Vamos Você não vai comigo Você não vai na natação Comigo Vamos 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 Aí eu lembro Que o meu ex-namorado Falou Não Falou alguma coisa Não Assim Eu olhei Meio pra trás E depois eu acordei Assim Numa outra hora Assustadíssima Lembrei disso Fiquei mais assustada ainda E aí eu comentei Aí ele falou Que não viu nada E que naquele horário O irmão dele Já tinha ido Pra escola Dele lá E que ele não fazia natação E aí eu tentei Puxar na minha mente E a criança Era um pouco diferente Do irmão dele E eu fiquei Muito chocada E muito com medo Gente Essas histórias Elas são Muito reais Eu acredito Em todas Você acredita amor? Sim Eu acredito Eu não brinco Com essas coisas Eu sou uma boa ouvinte Assim Eu quero ir longe de mim Porque Sabe Eu não sei Como que eu vou reagir Eu acho que eu ia Travar demais Eu não sei Eu acho que é por isso Que isso acontece Mais com criança Porque criança É um ser tão puro Eu acho que Por acontecer com criança Quando a criança fala Ou a mãe vai acreditar Ou não vai acreditar Que geralmente É o que acontece Bom gente Mas é isso Já lemos aqui Todas as histórias De terror Que tinha pra ler Eu fiquei com um pouco De cagaço Fiquei com um pouco De cagaço Vocês ficaram também Então Terminei de pintar O meu cabelo Aqui E aí eu vou mostrar O resultado Pra vocês Tá bom E este é o resultado Do meu cabelinho Retocado Estava com muita saudade De retocar As minhas madeixas E quando eu retoco Meu cabelo Eu retoco a minha mão Também Eu dei mais algo No início Mas já saiu Um pouquinho E vocês me perguntam Muito Agui Você tem alguma dica Pra tirar a tinta Na mão Usem luvas Eu acho que é isso Gente É o melhor método Que você pode usar Pra sua mão não ficar manchada Eu quero voltar A usar luva Só que eu não tô usando Ultimamente Porque eu não tenho luva E eu sempre esqueço De comprar Mas é isso gente Olha só Que lindo Tá muito sedoso Muito cheiroso Eu sempre adoro os resultados De quando eu uso O tonalizante Da Camarion Color Então estou super feliz E está tudo isso Feita Mas então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Que você tenha se divertido Ou se aterrorizado Se você quer participar Desse quadro do canal Comenta aqui embaixo A sua história Ou manda no e-mail Que é esse aqui Contabraaguia ArrobaGmail.com Porque eu sempre vou estar lendo lá E se a sua história Não apareceu aqui Calma Que pode ser que no próximo vídeo Ela apareça É que chegou bastante histórias E aí não coube no vídeo E se acontece Ia ficar muito grande Entendeu? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Porque você apoia o canal Eu fico muito feliz Deixa um comentário aqui Da história mais aterrorizante Que você achou E eu acho que pra mim A história mais aterrorizante Foi a da mãozinha Que teve até a fotinha Gente Eu quero essas paradas Longe de mim Eu tô aqui contando Mas eu quero longe de mim É porque eu gosto do Halloween Eu queria entrar, né Numa temática Numa coisa Entra na vibe Sabe? E me segue nas redes sociais No Instagram No TikTok Tô postando bastante Coisas de Halloween Eu acho que vocês vão gostar muito Se você tá gostando do conteúdo Que eu tô postando aqui no canal Tá bom? Então é isso Se inscreve no canal Pra se tornar mais um abduzido Um beijo Vem pra nave Vem pra nave